O que é que eu tenho a frente? Então ele já me disse que eu tenho uma porta ou uma janela, como eu não estou esperando? A janela aperta e a sua roda não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então ele já está feita a fumada da casa. Olha a posição agora dos nossos médicos. Então, por que essa receita de funcionamento? Se o presidente está sendo determinado assim, que é o modo mais fácil do nosso objetivo, onde servem o que? Vai! E atrapalhou ninguém. Nós vamos dar um errado na forma rápida para fazer isso. Vai! Vai! Vai sair. Ele vai fazer defesa. Esse homem está fazendo. Como tinha sido falado diferente, ele está equipado. Obviamente, o homem tem que ir no meio da forma rápida para fazer uma linha. Vai, vai! Esse afastante faz questão de distância. Vamos observar como é que ele vai se apoiar. Ele vai voltar para a porta da cobertura. Ele vai voltar para a porta da cobertura. Ele vai voltar para a porta da cobertura.